Não vou ouvir o seu som, não vou ouvir o seu som Não vou ouvir o seu som, não vou ouvir o seu som E tadinho, e fudinho Ih, tadinho, ih, fudeu Acho que tava desligado, mas é uma balança Acho que tava desligado, mas é uma balança É a lá, isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vai ninguém mais nada, você vai faltar o vídeo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui, cheguei, cheguei, cheguei É nóis que é na rua do Torque Vai, vem, vem Vai, vem Eu vou combinar você com o negócio de fazer com ele Mas aí você dá um tempo, você ainda é minha Eu tenho meu fofão Tem um setor aí, tem um setor aí, tem um setor aí, tem a blusa, esse é no C A blusa serve nenhuma, mas essa é no C Entendeu? Bora Obrigado Que legal Que legal Que legal Que legal various O que é isso? 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 O que é isso?